Então parece que o bagulho tá ficando meio louco pra Dilma. Oficialmente, agora, o Michel Temer, o vice-presidente, não sei se você lembra dele, largou a mulher, quebrou com ela, saiu da articulação política e, recentemente, no aborto que foi a CPMF, a Dilma tentou passar a CPMF e ligou pro Temer e falou, me ajuda aí, o Temer falou, não! Tchau! E, em declarações públicas, o Temer falou, e eu cito duas, o Brasil é um só e sempre vai ser maior e mais importante do que qualquer governo e a nação quer mudar, a nação deve mudar e a nação vai mudar. É oficial, o Temer desceu pro play e agora o pau abriu. Claro, sempre tem aquelas pessoas que vão falar, ah, mas se a Dilma cair, eu sou meu Temer. É, maluco, e você botou pra ela, então. Porque quem fala isso também, Temer é muito melhor? É, bom, não é o PT. Não se o PT já é, sabe, já dá aquele arzinho assim, melhora, né? Não que o Temer ou o PMDB seja aquela super coisa linda, é uma desgraça também, um banco socialista, mas pelo menos não é um banco socialista bolivariano que tá tentando fazer um esquema massivo de corrupção. O PMDB estava envolvido naquele esquema do petrolão e tudo mais? É, provavelmente. Mas a gente se livrou da Dilma. É aquele passinho meio manco que quase é um tropeço em que você tá meio que se recuperando, mas alguma movimentação está acontecendo e o cara largou ela. E também existe um acordo nos bastidores de que agora os próximos movimentos pelo impeachment serão em segredo. Não vai ser que nem tava sendo publicado tudo antes. Fora isso, a gente tem ações no TSE, em que estão tentando protelar e enrolar, mas tá lá e tá andando. Vai demorar um pouquinho, mas em cima disso tem ação no TCU, que o Janot tá tentando meio que agir como advogado da Dilma e arquivou. Quer dizer, cara, tem a VTPB, que é aquela gráfica lá que tem claros indícios de futricagem em alguma coisa na campanha, claros indícios de dinheiro sujo. Janot pegou? Não vi. Não tem, não. E declarou ainda o jumento que, sei lá, a sociedade pede que, mano, você não é sociedade, cala a boca. A sociedade pede que isso seja investigado, mas o Janot tentou afundar a coisa. Mas ainda está se indo pra frente essa coisa. Tem a investigação da Lava Jato, o Palocci, pelo jeito, é o próximo na Berlinda. E o Lula, pelo jeito, não tem mais tempo de liberdade. Eu desenvolvi um hábito recentemente, essa última semana, assim, em que eu acordo. E a primeira coisa que eu faço no dia é conferir se o Lula foi preso. Porque vai ser um dia totalmente diferente, assim. Eu tô fazendo isso agora. E o Palocci também eu tô conferindo, mas pelo jeito, é o próximo. Mas a Lava Jato está indo pra frente. Agora um do eletor vai entregar a Glaise Hoffman e o marido dela, que é ex-ministro de planejamento. Esse ministério de planejamento também, que não consegue nem planejar uma festa de criança, né? Fantástico. Mas, o bagulho está ficando louco e ainda por cima, Dilma... Ai, 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 é fantástico, cara. Devia ter três discursos dela por dia, um de manhã, um de tarde, um de noite. Vai, Dilma, 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 fala da... Dilma, fala desse livro aqui, ó. Fala de livros, Dilma. Fala da importância dos livros. Vai, cinco minutões só pra gente dar uma risada. Devia ter três por dia, assim. Mas, enfim. A quadrúpede tentou erguer a CPMF, deu errado e mandou... Ai, ai, é difícil. Mandou pro congresso uma proposta pra 2016 que tem déficit de 0,5%. Quer dizer, eles começaram esse ano falando que ia ter superávit de 1,15%. E agora, pelo jeito, vai ter um déficit pior que o ano passado, que foi de 0,6%. O ano que vem, eles já estavam falando que vai ter déficit de 0,5%. Então, de duas, uma. Ou eles erraram e vai ter um superávit, porque tudo que eles falam é o contrário. Ou eles erraram pra baixo, porque é sempre pra baixo. E o déficit do ano que vem vai ser assim, uns 2%. Então, vamos ver. Ai, Dilma, faz isso, o congresso tá tipo... É sério isso? É sério isso? Os investidores surtaram, o dólar disparou e as coisas estão ficando cada vez mais loucas, a ponto que o Temer também já declarou que não tem mais governabilidade. Não dá pra mandar nada, o PMDB já está em revolta, vários partidos já quebraram com o PT abertamente e o cerco está apertando. E quem disse que manifestar não dá certo, agora tem a resposta. Coisas estão acontecendo. Vai ser o Ancapistão? Vai ser a liberdade econômica? Não. Mas a gente pode se livrar do PT, que é o primeiro passo. Não dava pra fazer nada com eles ali. Não dá. Não tem como. Primeiro tinha que sair. Eu fiz um vídeo falando isso. O primeiro passo é pegar a Dilma e pôr pra lá. Assim, lá. Onde que é lá? Não é aqui. Aqui não é. Pô lá. Esse é o primeiro passo. E ele, pelo jeito, está se encaminhando. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem uma manobra sendo armada na Câmara dos Deputados pra fazer um pedido de impeachment lá. E vamos ver o que acontece. E se o Renan Calheiros vai ter a coragem de ir contra o Temer e a população, não sei. Mas isso está avançando e eu fico feliz de ver isso. Vamos ver por que está acontecendo. E se o Renan Calheiros vai ter um pedido de impeachment lá.